Eu tenho um boneco do Candy. Eu quebrei a mão dele agora porque eu sou um idiota e tentei fazer uma gravação. Desculpa pela sua mão. Opa gente, beleza? Eu sou o Candy e sejam bem-vindos a mais um remix pra vocês. E dessa vez é um remix do Kili, do React News. Vocês lembram desse vídeo aqui? Né? Então, esses remix eu fiz há muito tempo atrás, em 2016, e agora eu refiz. E eu refiz pro Kili porque ele tá quase chegando a 1 milhão de inscritos, eu tô mostrando aí na tela. Então vão lá e se inscrevam no canal do Kili. Oi! Deixem no Twitter, nesses lugares, a hashtag Kili1milhão. Kili1milhão, Kili1M. Então é... é só isso. Kili, essa é pra você. Kili1milhão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.